Eu me desapeguei e agora eu tô em louca Eu tô de medo de trago e beijo na boca Eu me desapeguei e agora eu tô em louca Eu tô de medo de trago e beijo na boca Eu me desapeguei e agora eu tô em louca Eu me desapeguei e agora eu tô em louca Eu me desapeguei e agora eu tô em louca Eu me desapeguei e agora eu tô em louca Eu tô de medo de trago e beijo na boca Eu me desapeguei e agora eu tô em boca Eu tô vivendo e já me beijo na boca Se conhece ou se pensa, tá me vendo lá, conhece? Eu me desapeguei e agora eu tô em boca Eu me desapeguei e agora eu tô em boca Eu me desapeguei e agora eu tô em boca Eu me desapeguei e agora eu tô nevendo e já me aberto Eu me desapeguei e agora eu tô em boca Eu me boils doente,ストringe muito, recycled Eu ganho meu 인도eto pro que me vier E nunca mais sofrer, se Deus quiser Eu me desaleguei, e agora eu tô em outra Eu me desaleguei, e agora eu tô em outra Eu me desaleguei, e agora eu tô em outra Eu me desaleguei, e agora eu tô em outra Eu me desaleguei, e agora eu tô em outra